O homem que foi preso agora já tinha sido preso antes e não tem muito tempo. Em outubro, foi detido enquanto assistia um jogo no estádio Serra Dourada. Ele é Jonathan de Oliveira Melo, suspeito de participar da morte do estudante Fabrício Ferreira da Silva no dia 10 de setembro de 2017. Fabrício foi morto com um tiro dentro de um ônibus coletivo e teve a camiseta do Goiás que usava no dia, levada pelos assassinos. Os bandidos teriam levado como troféu depois de matarem o torcedor. Já na última noite, Jonathan foi preso por uma equipe da Rotam em uma zona rural no município de Varjão. O Jonathan foi preso mais uma vez, está aqui no local que ele conhece muito bem, a central de flagrantes. Está ali atrás das grades e deve ser transferido a um presídio. E fica preso dessa vez até o final das investigações, já que foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele. E fica preso dessa vez, está aqui no local que ele conhece muito bem.